Música Bom dia minha gente, hoje eu estou de fome E para começar o dia, hoje já vamos começar o dia já cedo já minha gente Vou começar indo lá no cartório, tem que fazer um monte de coisa a respeito do nosso carro Tem que ir no eletricista que ele está com uma sinaleira aqui do freio ali, do stop que não está funcionando Então para fazer a vistoria ele tem que estar funcionando né E eu tenho que fazer umas coisinhas aqui em casa então né Eu estou de folga no trabalho, mas aqui em casa não Olha ali ó, está faltando um quadro ali ó E a minha esposa agora falou, você não vai arrumar esse aí Eu vou arrumar, hoje eu vou arrumar E tem outras coisinhas aqui em casa também para ajeitar Isso aí minha gente, agora é oito e meia da manhã Então já começa o dia assim, bem cedinho Porque daí eu chego lá e sou um dos primeiros a ser atendido né No eletricista, daí ele já resolve Isso aqui e daí eu já levo lá e eu já faço já tudo que tem que fazer E aqui em casa já tem umas outras coisinhas para fazer também Hoje eu ia lavar ela, mas eu vou ter que levar as crianças lá no brejo Lá para o retiro deles, acampamento deles da igreja Puxão batido Então era isso minha gente, acompanha-nos aí Somos 991 inscritos Nós estamos chegando aos mil inscritos Breve chegaremos E aí minha gente, estou aqui na mãe Olha só a mamãe, como está bonita Olha só, vocês dizem que ela é bonitona né Claro, é bonitona ela né Olha só, a casinha dela que nós pintamos aquela vez, vocês lembram E é isso aí minha gente, olha só Vai fechando aqui porque ela disse que está desarrumado o quarto Mas está bem bonito, tudo bem bonito Essa aqui é minha mamãe, olha como ela é linda Gente, vem aqui resolver as coisas do carro aqui Porque na verdade eu não tenho tempo né Daí o véio que está fazendo para mim ali as coisas do despapelado e tudo Não deu para fazer tudo Mas, fazer o que né Agora na semana a gente vai fazendo né mamãe Com certeza E daí o véio me ajuda né, porque eu não tenho tempo Daí ele tem os contatos dele e ele consegue fazer tudo assim mais rápido né As coisas E assim nós vamos indo tá Hoje tem bastante coisa para eu fazer hoje em casa E aqui não tem nada né mamãe Eu ia almoçar com a mamãe aqui Mas daí no fim não vai dar gente Porque eu tenho um monte de coisa para fazer em casa E a Vanessa já está me esperando em casa para almoçar Ela é cabeleireira, muito boa cabeleireira Só que ela não corta o meu cabelo É isso aí minha gente, já estou indo embora Lá em casa nós continuamos E nós estamos quase chegando a mil inscritos no canal mãe Daqui um pouquinho nós já estamos com mil inscritos Até mais, acho que esse fim de semana vai hein Tá bom, até mais ver Cheguei em casa agora gente Olha só, está faltando ali um quadro né Do nosso quadro ali dos enfeites Caiu esses dias E agora eu vou dar uma ajeitada ali né Oi mamãe Olá Gente olha só, eu vou ajeitar isso aqui ali assim ó Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar E a minha esposa já está pedindo para mim já faz uns dias Já para me arrumar e eu não consegui Mas hoje eu vou arrumar Aí gente, já está consertado Olha só minha gente, terminamos agora Eu e o Davi, não O Davi me ajudou Quase que nós caímos Gente Pela segunda vez Aquela vez nós caímos lá no meu Na mesa Terminamos ali, o Davi me ajudou Não Mas ficou bem bom Ficou Ficou ótimo né Nós estamos aproveitando as crianças aqui gente Porque elas já vão ir para o acampamento deles né Então nós estamos aproveitando esses momentos para ficar com eles Ainda que eles vão ficar poucas horas né Mas nós somos muito desapegados às nossas crianças Então nós já estamos E o Masa Masa Se elas irem não vai ninguém para ficar com vocês Sabe por quê? É Adivinha Só o meu Davizinho vai ficar com nós dele Verdade Eu não vou estar na sala Onde você vai estar? Na mesa Na mesa, dinheiro? Na mesa Hoje nós vamos brincar Vamos jogar bola Eu não quero, eu não quero Eu não quero Então tá né gente Deixa eu Eu quero Até mais ver Comprinhas Compramos um açaí Chocolate Enquanto elas estão lá se divertindo Nós vamos ficando aqui né E agora nós estamos aqui na quadrinha Olha lá o Davi com a bola Mamãe lá Respondendo vocês E eu tô aqui Agora nós vamos brincar um pouquinho E o Davi Vamos brincar um pouquinho de bola E um pouquinho de esquete Vamos se divertir um pouquinho aqui minha gente Pra depois ir pra casa né Era isso minha gente Vamos brincar Vamos brincar um pouquinho Nossa 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 Agora é filho Nossa Nossa Pegou o embalo hein É gente Olha só Enquanto nós estávamos brincando lá Ela veio um pouquinho mais cedo E já preparou tudo isso aqui pra nós Você acredita? Eu só tomei banho E a mesa está pronta Né bebê? O segredo é ter o molho com gelada Eu me enxei O segredo é ter o molho com gelado Sobrinha Mas é muito gostoso É não botar nada fora Então minha gente Agora nós vamos em 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 E daqui um pouco mais Nós vamos Tomamos café minha gente E agora nós estamos dando uma descansadinha aqui Pra logo logo nós comer uma surpremeza Né mamãe? Só comendo É gente Nós estamos comendo Só comendo Nossos bichinhos estão lá O damizinho está brincando um pouquinho na internet Está brincando no meu computador Nós estamos aqui Eu, a mamãe E o bebê Vou responder vocês um pouquinho agora É a Vanessa vai estar respondendo vocês E eu já quero me despedir desse vídeo Tá bom minha gente? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa o seu like aí Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho E venha acompanhar essa família Que vem crescendo A cada dia Tá bom? Fique na paz de Cristo Que Deus abençoe vocês Dá um beijo aí mãe Tchau Tchau minha gente Nós amamos vocês Em Cristo Jesus Tchau